Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é o Alanius das Continuações aqui. Exatamente, rapaz! Hoje eu estou aqui com o meu querido Alanius, porque nós temos que comentar sobre possíveis sequências de Mortal Kombat aí, quais personagens que, na nossa opinião, devem aparecer nessa sequência e eles precisam utilizá-los aí, pra ver se ele consegue ficar um pouquinho melhor do que foi esse reboot aí pra nós, entendeu? Então a gente tá com uma listinha aqui pra gente poder comentar com vocês, obviamente a gente vai trazer todos os personagens, porque não tem como, entendeu? Ainda mais num filme, não tem como trazer todo mundo. Mas a gente tem uma seleção bem legal aqui pra poder mostrar pra vocês, mas antes de continuar, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos. E só um aviso importante aqui, meus amigos, amanhã, a partir ali da hora do almoço e tal, nós vamos ter um vídeo mega especial pra vocês, que nós ainda não podemos comentar. Então se liguem aqui no canal lá por volta de meio-dia, uma hora da tarde e tal, que vai ter um treco muito bacana aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá, meu querido Alanius. Começando aqui, cara, vamos pelo mais óbvio primeiro. Ah, e só lembrando, tá? Vai ter spoilers nesse vídeo do filme. Então se você ainda não assistiu, que eu acho meio difícil, não continue pra você não tomar spoilers na cara. Então já fica avisado. A partir de agora, zona de spoilers aqui do filme de Mortal Kombat 2021. O primeiro que nós temos que comentar, Alanius, é Johnny Cage, que é o mais óbvio de todos aí, porque a gente sabe que no final do filme a gente tem aquela ceninha lá que o Cole vai pra Hollywood, e a gente vê um cartaz lá de todo tamanho de Citizen Cage, estrelado por Johnny Cage. Então ele é um personagem que vai sim aparecer numa sequência, caso ela aconteça. Por mais que estejam falando aí, né, em termos de bilheteria, que o negócio tá indo bem e tudo mais, não dá pra gente bater o martelo, tem que ser o Warner. Então por isso que a gente fala possivelmente ter uma sequência. E aí, Alanius, como é que você acha que pode ser a participação de Johnny Cage nesse filme, cara? Bom, eu acho que dá pra dessa vez pegar e colocar o Johnny Cage como protagonista, e talvez isso anime a Warner a investir mais no filme, porque a gente sabe muito bem que Hollywood adora protagonista americano, então naturalmente que o Johnny Cage como protagonista, os caras podem trazer um grande nome e fazer uma grande produção, num dia de uma super, com a continuidade do Mortal Kombat de 2021. O Johnny Cage pode sim ser um ótimo personagem pra carregar o filme, uma vez que a gente já conhece o Mortal Kombat, o segundo filme pode esclarecer mais informações, e o Johnny Cage seria o cara que aparentemente tem conhecimento da coisa, entrou lá porque quis, pode ser outro cara que tem arcana ali, não sabe muito bem a respeito da arcana em si, mas é o cara que acaba tendo conhecimento do torneio, quer entrar ali pra ver como é que a coisa funciona, talvez dê pra colocar isso nesse sentido. Pois é, mano, eu acho que o Johnny Cage vai ser de grande importância pra essa sequência, até mesmo pro filme melhorar um pouquinho aos olhos dos fãs, porque eles já disseram em entrevista que eles querem fazer um filme, sim, bem focado no Johnny Cage. Então pode ser que o Cole Young mesmo, ele fique bem de lado na sequência pra poder dar esse palco que o Johnny Cage precisa, vamos dizer assim. Inclusive, mano, eu não iria achar ruim de nada se eles colocassem um furo já na lore estabelecida deles e tirassem esse negócio dessa arcana aí, sabe, de matar pra poder pegar e tal. Deixa lá só um símbolo mesmo como escolhido pra poder participar e aqueles merecedores e tá bom. E aí, mano, a gente vai pros próximos personagens aqui, a gente vai colocar dois de uma vez, porque eles estão juntos mesmo, assim. A gente vê no reboot, inclusive, do Mortal Kombat 9 ali, que é o Cole Young e Smoke. Eu acho que eles precisam entrar nessa história, principalmente agora com o desfecho que a gente teve do Bi-Han nesse Mortal Kombat 2021, que ele é morto ali, ou pelo menos a gente acha que ele foi morto pelo Scorpion, porque o Shin Tsung leva ele embora e tudo mais, e fala aquela famosa frase lá, né? A morte é só mais um portal. Mas eu acho que ele acaba voltando como noob também nesse filme. Inclusive, é um personagem que a gente vai comentar, que já tá na nossa lista também. Mas o Cole Young, eu acho que ele entra nessa história agora, principalmente por conta do irmão dele, pra poder saber o que aconteceu, por que o irmão dele foi assassinado e tudo mais, que é basicamente o papel dele mesmo, como ele entra na história do Mortal Kombat. E o Smoke tá junto com ele, porque eles são muito amigos, e ele não ia deixar o amigo dele embarcar nessa sozinho, por conta dos perigos e tudo mais. Então eles têm essa amizade, e eu acho que vai ser uma coisa muito legal deles explorarem numa sequência, entendeu? O Cole Young ali, e eu quero saber como é que eles vão trazer, isso é uma coisa que me deixa muito curioso, ao mesmo tempo que me deixa com um pezinho atrás também, como eles vão explorar a personalidade do Cole Young. Porque o Bi-Han, ele é mal no filme, ele é mal mesmo, de verdade, entendeu? Ele não tem piedade, nem nada disso. O Cole Young, ele é pra ser um cara com um coração bom, totalmente diferente do que o Bi-Han é. Então eu tô muito curioso pra poder ver como é que isso vai funcionar aí, e se eles já vão estar fugindo também, de alguma forma, dos Link Ways, né? Ou da iniciativa cibernética, outra coisa que eu tô curioso pra poder saber se eles já vão implementar nesse filme, ou se eles vão deixar pra algum mais pra frente. Então eu acho que esses dois personagens são bem interessantes pra eles colocarem numa sequência, agora que o Bi-Han foi pro saco, né? A gente sabe que o Cole Young, ele entra pela primeira vez na história, ali no Mortal Kombat 2, ele é apresentado pra gente como um sub-zero mais habilidoso, uma vez que o primeiro sub-zero Bi-Han, ele só tinha dois golpes, o slide e o gelinho pra frente, e o Cole Young, ele vem com o slide e o gelinho pra frente, e o gelinho no chão pro cara escorregar. Então é uma forma de demonstrar que ele era um sub-zero mais habilidoso ali. No Mortal Kombat 3, o Cole Young, ele é apresentado fugindo dos Link Ways, com o Cyrax e Sector na cola dele. A não ser que os caras tenham a intenção de jogar esse plot lá pra frente, o Cole Young é uma ótima oportunidade pra trazer o Cyrax e Sector, pelo menos como easter egg, como referência dos Link Ways ali, da iniciativa cibernética dentro do jogo. Dentro do jogo não, desculpa. Dentro do filme. E a gente sabe da proximidade que o Smoke tem, né? Um personagem puxa o outro, eu acredito que dá pra explorar bastante aí. E aí, o próximo personagem que a gente tem que comentar é o Noob Saibot, eu acho que não precisa entrar muito em detalhes aqui com relação a ele, porque o Joe Taslin, o Bi-Han dele, né? Morre no primeiro filme, então eu acho que o passo lógico seria eles trazerem o Noob Saibot. A não ser que eles façam alguma bruxaria na lore ali, por parte do Shenzung, né? Ele volte ainda como Bi-Han, ainda como Sub-Zero, o que eu acho pouco provável. Tá na lore do Mortal Kombat, mano. Ia ser muito bizarro depois disso eles ainda trazerem o Joe Taslin como Sub-Zero. E eu acho que seria interessante já introduzir o Quan Chi nessa parada, né? Porque o Noob Saibot puxa o Quan Chi. Isso. Seria uma forma também de introduzir o Quan Chi e, por que não, consertar ou afirmar, de fato, né, quem é que matou a família do Scorpion ali. Embora a gente tenha um momento em que o Raiden fala, né? Ah, porque a linhagem continua viva e não sei o quê. Eu tava arrumando aqui porque o diretor tava comentando um negócio aqui pra mim. Pode muito bem os caras trazerem a ideia de que quem tava ali por trás e quem mandou matar ali e tal era o Quan Chi. É, eu acho que eles vão introduzir, sim, o Quan Chi nesse filme, principalmente por conta do Noob Saibot, mas eu acho que essa parte da lore aí eles não vão mudar, não. Vai ser o Sub-Zero ali mesmo e é isso, entendeu? Principalmente por conta do final do filme que o Scorpion tira a máscara e fala então, você lembra desse rosto aqui que eu falei pra você? Aí o Sub-Zero dá aquela olhada pra ele assim, tipo, né? Aí eles começam a lutar. Então eu acho que é o Bi-Han mesmo. Não tem como eles mudarem isso agora, não. Seria mais um furo na história deles. O próximo personagem aqui é a Kitana, que eu acho que eles têm que introduzir também agora, porque com esse advento do torneio vindo agora no próximo filme, entendeu? E a gente teve a aparição da Milena nesse primeiro também. Easter Egg da Kitana com o leque dela e tudo mais. Então eu acho que pode ter o envolvimento dela caso eles resolvam fazer de uma forma diferente. Porque no primeiro Mortal Kombat a gente sabe que a Kitana não aparece a parte 2 que ela vai surgir aí. Mas eu acho que por eles já terem apresentado a Milena e tudo mais ali, os Easter Eggs da Kitana e tal, eu acho que ela seria uma personagem interessante deles botarem na história de alguma forma. Primeiramente ali do lado de Outworld, ela conhece o Liu Kang, se apaixona, o Liu Kang parece ser bobão. A Kitana, ela é um personagem interessante porque ela revela a existência de outros reinos. A gente lembra que lá no Mortal Kombat 2 quando ela aparece, ela aparece como uma herdeira de Outworld, de uma família que reinava antes do Shao Kahn. E aí depois no 3 tem o Hatchcon e aí é introduzido a heredia de Edenia. O que já indica pra gente que o passado da Kitana envolve a presença do Shao Kahn. Então, se tiver Kitana, o Shao Kahn tem que aparecer. Ele não precisa ter participação grande, mas ele precisa aparecer de alguma forma. Eu acho que nessa sequência ele dá as caras também, o Shao Kahn. sentado ali assistindo as lutas, sabe? Tipo, ele vai ser o cara que vai falar FINISH! Eu quero que a coisa seja construída dessa vez, mais pautada no torneio, trazendo esses outros elementos aí que a gente comentou. A Kitana, ela faz parte do desenvolvimento do Liu Kang. Uma vez que ele perdeu o Kung Lao e ele conhece a Kitana, ele pode se desenvolver no sentido de não perco mais ninguém. A questão da ah, eu perdi o Kung Lao porque eu dependia muito dele, porque eu achava porque era muito pagar pau. Do jeito que esse Liu Kang é tapado, sei não. Quando a gente encontra um tarot muito grande, a gente aprende. E por fim, cara, mas não menos importante, a gente precisa de um Shokan, né? No torneio também. Agora que a gente teve um Shokan morto nesse primeiro filme aí que não teve o torneio e tal, eu acho que eles precisam trazer algum pra poder ter aquela representação ali de tamanha força, de um grande guerreiro a ser temido de uma outra raça que é força pura, né? O Goro representaria esse papel, mas ele foi morto. Ele foi levado embora pelo Shinsung ali e ele fala aquela famosa frase que a gente já comentou aqui no vídeo. Então assim, eu não sei se eles vão acabar revivendo o Goro de alguma forma ou se eles vão trazer, por exemplo, um Kintaro, que seria o próximo passo lógico aí, antes mesmo até do Motaro aparecer. Porque a gente lembra muito bem, Mortal Kombat 1, Goro, Mortal Kombat 2, Kintaro, Mortal Kombat 3, Motaro. Eu acho que seria muito legal eles trazerem o Kintaro. Em termos de design, eu acho ele muito foda. Obviamente, o Goro, ele tá mais bem quisto assim, pros fãs. Inclusive, eu gosto muito do Goro. Mas ele e o Kintaro, pra mim, eles são parelhos, vamos dizer assim. Eu gosto mais do Kintaro do que do Goro. O Goro, ele, depois do primeiro torneio, ele aparece só como fanservice durante toda a franquia. E a última referência de fanservice que a gente tem é do Kintaro no Mortal 11, ou do Fatality do Shinsung ali. Eu acho que entender a morte do Goro e passar pro próximo filme trazendo o Kintaro tá muito de acordo com aquilo que Mortal Kombat apresentou pra gente. Então, o Goro morre nas mãos de alguém. Dessa vez, não é tomando um soquinho no saque, caindo da montanha. É lutando mesmo ali. E no próximo, vem o Kintaro, que é derrotado por também não sei quem. Mas, no final das contas, ali, é a chance do Liu Kang ser o verdadeiro campeão. Eu acho que seria muito legal eles adicionarem o Kintaro nesse próximo filme pra gente como o próximo Shokan. Aí depois, sei lá, se eles tiverem um terceiro filme e poder fazer, vem uma Shiva depois também, entendeu? Em algum momento. Vai ser muito da hora. A gente tem na nossa lista aqui mais dois, que a gente já comentou, que a gente tinha deixado pro finalzinho aqui, mas falando de outros personagens, não tem como incluí-los, que é o Quan Chi e o Shao Kahn. Quando a gente falou do Noob e quando a gente falou da Kitana, que são outros dois personagens que a gente acha que deveria aparecer. Tem outros que a gente poderia colocar aqui nessa lista? Tem. Mas não adianta a gente ficar colocando muitos, porque eles não vão trazer essa quantidade de personagens, entendeu? Eu acho que esses daqui são alguns que eles podem trazer e trabalhá-los no filme de alguma forma, mesmo que com uma aparição pequena. Igual, até coloquei o Baraka aqui que a gente tinha esquecido de citar, eu acho que seria legal colocá-lo pra ele ter uma participação no torneio como um cara ameaçador pra caramba, entendeu? E mostrar o quanto ele é selvagem, o quanto ele é animalesco e tudo mais, pra poder botar um medo no outro lado, vamos dizer assim. E eu acho que esse seria um papel legal poder colocar pro Baraka, porque não dá pra gente esperar desenvolvimento com relação a ele, que é um Tarkatânio, sendo que a gente sabe que nos jogos ele é um saco de pancada de todo mundo, mas eu acho que seria legal a edição dele também. Então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse videozinho, coloquem aqui embaixo quais personagens vocês gostariam que aparecessem numa sequência, se vocês concordam com essa lista nossa, se vocês tirariam algum e colocariam algum outro pra poder fazer parte aí. A gente não mencionou os outros que já apareceram no Mortal Kombat 2021, porque não precisa, né, mano? A gente sabe que os que sobraram ali vão acabar aparecendo de novo nesse filme. Alguns ali precisam de um desenvolvimento melhor? Precisam, mas outros nem tanto. Então eu acho que eles vão conseguir um espaço pra novos personagens também. Só espero que eles façam isso melhor do que eles fizeram com esse filme. Entende? Como a gente já comentou na nossa análise também, se você não assistiu, assista lá, deixa aqui as suas opiniões sobre isso, a gente vai adorar ler de todo mundo e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, se você dá uma olhada, bofim esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos!